Eu quero trazer para vocês o que é a base perfeita. E eu coloquei aqui a primeira alusão que eu quero trazer para vocês, é a alusão de uma locomotiva. A base, ela vai passar por algumas estações. Então, eu vou passando ponto a ponto. Então, eu vou trazer aqui para vocês três estações. São estações de gestão de produtos, gestão de estoque e pedidos de logística. São estações cruciais também para a gente criar, além da base perfeita, uma base para integrar, que depois eu vou passar para vocês aqui também. Bom, seguindo para a primeira estação. A primeira estação é a estação de produto. Essa é a crucial. É onde a gente vai pegar todas as informações. A Aninha trouxe aqui para vocês um bom exemplo ali de um checklist. Então, eu vou repassar um pouquinho aqui as informações principais para que a gente consiga fazer um cadastro, para que esse cadastro dê base para os diversos marketplaces. Então, a primeira coisa é o título. A gente tem que ter um título muito bem consolidado. Bom, ao longo do dia, vocês vão ver várias questões para fomentar o título, para criar o título de uma forma bem agradável, com palavras-chave e tudo mais. Mas eu vou me atentar aqui num padrão. O padrão, para a gente ter uma base perfeita, a gente tem que pautar pelas regras dos marketplaces. E hoje, o canal que tem menos caracteres permitidos é o Mercado Livre, que são 60. Então, quando eu vou criar uma base, eu tenho que me pautar primeiro pela regra do canal que tem menos caracteres. Então, eu vou ter que criar um título base de 60 caracteres. Mas aí você vai falar, mas Balani, como é que depois eu vou explorar os outros canais? Bom, aí na hora da gente fazer a integração e da criação do anúncio, aqui primeiro eu vou me pautar para organizar essa parte. Então, 60 caracteres é o ideal para a gente manter essa base perfeita. Bom, o SKU. O SKU é uma questão que vocês vão ouvir aqui em outras palestras, como a do Danilo. Ele vai aprofundar na criação. Aqui eu vou colocar para vocês a questão SKU unificado. Todo produto tem que ter um SKU unificado, porque quando eu for fomentar outro marketplace, hoje eu trabalho, por exemplo, com o Mercado Livre e amanhã eu quero trabalhar com o Shopee, um SKU unificado, eu consigo trabalhar essa base muito mais rápido e até evitando possíveis erros que eu vou mostrar mais para frente para vocês. Terceiro ponto, dimensões e peso. Essa é uma questão que eu coloco aqui, literalmente para falar mais voltado à parte de logística. Essas dimensões e peso, quando a gente vai fazer um cadastro, principalmente em qualquer marketplace, a gente sempre vai validar o cadastro da dimensão e peso do pacote em si. Então, sempre que for colocar a dimensão, é a dimensão do produto embalado finalizado para a expedição. Então, eu sei que o fornecedor entrega para vocês ali a dimensão, que vocês vão explorar em outro campo, que é na descrição. Agora, no cadastro do produto, é o peso embalado. O peso embalado é o que vai pautar a logística, então é o que vai fazer o cálculo de logística e tudo mais. Bom, EAN, vou citar um exemplo aqui do EAN. O EAN, ele vem passando por algumas reformulações. Alguém aqui está sabendo da nova portaria, né? Vocês estão sabendo da nova portaria do EAN? Todo mundo? Todo mundo já recebeu algum contato no WhatsApp? Bom, galera, essa portaria, ela vem, está fazendo muitas reformulações. Ela, pelo que o Cefaz colocou na portaria, ela vai fazer rejeições a EANs não validadas pela GS1. Nós estamos em contato com o Cefaz e a GS1 para tentar buscar algumas questões, como, por exemplo, o EAN de importação, porque na portaria não fala exclusivamente desse EAN, então a gente está tentando captar essa informação. Mas hoje, por exemplo, vocês podem pautar o EAN, todo o canal tem o EAN e o EAN tributário. Então, o EAN tributário, ele vai ser primordial para que vocês consigam fazer o faturamento lá em setembro, quando a portaria está em vigor. Então, é muito importante vocês já baterem na porta do fornecedor de vocês e falar, você tem o EAN GS1? Já começar a reformulação para que vocês não parem a operação. Lembrando que você tem um EAN válido, tudo bem, você pode manter, tranquilo, porém, no EAN tributário, vocês vão ter que fazer alteração, certo? Eu queria pautar porque isso vai ter muitas informações desencontradas, mas fique atento nas nossas redes sociais e qualquer informação a gente vai postar lá também para vocês saberem mais. Bom, fornecedor de garantia. Fundamental. Alguns marketplaces é uma informação obrigatória, tá? Então, garantia é obrigatória, então eu coloco no cadastro da base perfeita. Marca primordial, marca tem que ter. A imagem. Nessa questão da imagem, eu até coloco, cada canal tem a sua regra, mas a regra do produto com fundo branco é que praticamente todos eles aceitam categorias que pedem ambientada, aí vocês podem trabalhar com a foto ambientada. Lembrando sempre que eu coloco aqui numa base, sempre pautando o produto com a dimensão 1.200 por 1.200, tá? Mas a maioria dos canais conseguem mil por mil e vocês conseguem trabalhar tranquilamente. Outro ponto, tributação. Então, todo produto tem uma tributação. Então, todo produto tem um SEST, tem um NCM, e isso é uma das coisas que vai implicar lá no EAM. O NCM e o SEST vai ser a base para essa troca de validação entre o EAM e a tributação, tá ok? E por último, não menos importante, é a descrição do produto. Ao longo do dia, também, vocês vão ver várias questões, mas a descrição do produto, ela é fundamental para vocês evitarem perguntas, dúvidas. Então, se você notou que o seu produto está gerando muita dúvida em uma determinada função, vocês vão lá e podem colocar essa informação direto na descrição. Isso ajuda muito a eliminar as perguntas, principalmente no mercado livre, e agora tem as perguntas americanas também. e aí e aí e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri